Oi gurias, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Casa Mirim e é onde a gente vai escolher todos os móveis e a decoração do quarto da Cecília. E agora que vocês já conhecem o projeto, já sabem que o quarto dela vai ser assim, um sonho, eu estou aqui na Casa Mirim pra escolher os móveis do quartinho, a decoração e tudo que compõe, né? Então espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo comigo, já se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo dos próximos capítulos que vem aí e também já segue a Casa Mirim lá no Insta pra vocês acompanharem todas as novidades e os spoilers por lá também. E eu estou aqui com a Ariane, que é da Clipe, é o Projetos e foi ela que fez o projeto, inclusive vocês já conhecem, né? Vocês já acompanharam aí, né? Como que foi lindo o projeto da Cecília. Maravilhoso, né? E agora a gente está aqui, vamos escolher os móveis. Vamos escolher os móveis, a decoração. Pra correr, pra ficar tudo pronto, quanto antes, pra mamãe poder arrumar o quarto. Ai, eu não vejo a hora, gente, eu estou super ansiosa. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos correr com esse quarto que eu quero logo montar. E deixar tudo pronto pra princesa chegar e encontrar tudo muito confortável, lindo, prático, né? E bem lúdico. É, exatamente. Pra estimular bastante a Cecília. Isso aí. Então agora a gente vai dar um tour aqui pela Casa Mirim, vou chamar a Bárbara, que é responsável aqui pela Casa Mirim. E aí vocês vão ver o tanto de coisa linda que tem nessa loja. Até é difícil, né, Ariane? É, é bem complicado. É difícil. E agora eu estou aqui com a Bárbara. Prazer, gente. Essa maravilhosa aqui da Casa Mirim. E conta um pouquinho então pra gente da Casa Mirim, de onde que surgiu e tudo. Claro, já contei pra Tami, vou contar pra vocês. A Casa Mirim nasceu com a minha primeira filha. Quando eu estava fazendo o meu enxoval, olhando os meus móveis e não achava tudo em um único lugar, eu pensei, gente, tinha que ser mais fácil, né? Facilita a vida da mãe. Facilita, né? Porque quando a gente está grávida é quase que um trabalho extra, né? De repente a ultrassom é médica, um tanto de coisa, um universo que a gente não conhece, né? Sim. Você está vendo, né? Estou. É muita coisa. E a cada coisa num lugar, né? Então é isso que é ruim. E aí me veio a ideia da Casa Mirim, que eu falo que hoje em dia é meu filho do meio, né? E a gente tem tudo aqui. As melhores marcas de imobiliário, enxoval, decoração. Pra facilitar pra vocês, pra vocês não passarem o perrengue que eu passei. A gente agradece, acredite. Ai, que boa. Então, assim, a Ariane fez o projeto e a gente já conhecia a Casa Mirim. Então foi muito bom, porque todas as coisas que ela colocou no projeto já eram coisas que a gente sabia que tinha aqui na Casa Mirim. Então facilita muito. Eu simplesmente mandei o projeto pra Bárbara, falei, Bárbara, tá aqui o projeto, esses são os móveis, essa decoração e pronto, né? É muito mais simples do que a gente ter que escolher tudo separado. O único problema é a ansiedade que a gente fica pra ver os quartinhos prontos. Porque, gente, vocês viram o projeto aí, né? Essa coisa mais linda. Gente, e tipo assim, não tem como imaginar que vai ser no closet, né? Gente, vocês vão ver essa transformação, porque... Vai ser a transformação de transformar um closet num quarto daqueles de bebê. Nossa, maravilhoso. Gente, vocês viram? Tem papel de parede até no teto. Tem, gente, no teto o papel de parede. Nossa, muito chamoso. Ficou lindo, né? Ficou demais. Então eu vou mostrar agora pra vocês alguns móveis que a Bárbara tem aqui na Casa Mirim, né? Não só os que eu vou escolher, então vou mostrar, claro, que sim, eu sei que é o que vocês querem ver. Vou mostrar também outras opções que a Bárbara tem aqui na loja, porque às vezes o seu gosto é diferente, o seu estilo é diferente, o seu quartinho vai ser diferente do quartinho da Cecília. Então ela tem muitas opções e eu vou mostrar tudo. Sim, eu sempre falo, a gente tem opção pra todos os bolsos, pra todos os gostos, pra fazer o quarto Mirim do jeitinho que você sonhar. porque é uma realização, né? É, demais. Nossa, você ver o projeto e depois ver os móveis e imaginar como é que vai ficar, é a realização de um sonho mesmo pras mães. A luta até coça, tá, gente? Coça, né? Mas deixa pra lá. A luta até coça, né? Então, pessoal, a gente tá aqui agora pra mostrar pra vocês um kit de berço, que é lindíssimo também, que é o berço evolutivo, né, Bárbara? Que eu acho que é o que mais tá em alta ultimamente, né? Sim, graças a Deus a maioria dos berços hoje em dia já viram mini berço e mini cama pra dar funcionalidade, pra gente aproveitar por mais tempo. Esse é o berço bo, é um caso de amor, tá? Porque foi o berço da chefinha, quando eu nem tinha em casa Mirim ainda. Ah, da sua primeira filha. Isso. Que legal. Então, assim, por isso que eu sempre falo, né, as marcas que a gente trabalha, a nossa curadoria, são coisas que eu escolho pra mim. Então, tudo tem um padrão de qualidade, de funcionalidade e de beleza também. Nossa, lindíssimo. E igual você falou, ele é evolutivo, então ele vai ter a funcionalidade de mini berço, que vem com rodinha, então você consegue levar pro quarto do casal, pro quarto do mirim, pro escritório, pro pessoal. Consegue movimentar, né? Ele de um cômodo pro outro, porque ele é pequenininho, então você leva pro cômodo, pra outro. Ele já tem a largura pra passar na porta padrão. Ah, que legal. Então você consegue utilizar ele, às vezes, no seu quarto de noite, às vezes no quarto do mirim, até você se adaptando, né? É, porque é uma adaptação diferente. Aí esse daqui, então, é o berço grande já, ele maior. Exato. Aí do mini berço, ele evolui pro berço tradicional, já com as três evoluções de altura, né, pra ir acompanhando o desenvolvimento do mirim. Pode você colocar rodinha, tanto no berço também, pra você ter uma mobilidade ali dentro do quarto. E depois ele vira mini cama, proporcionando autonomia, independência pro mirim e segurança também, né? Porque tem uns mirins aí que querem pro lado berço, os nossos não. Ai, lindíssimo. Olha, eu acho muito gracinha quando tem esse detalhe dessa gradezinha assim do lado, né? Sim, fica charmosinho. Fica muito charmoso, muito bonitinho mesmo. E dá uma segurança mais pra gente, né, do mirim não rolar, como no caso desse aqui. Ele é um pouco altinho, mas na fase que o mirim já tá ali, ele já tá acessando, né? É, com uns dois a três aninhos, ele já consegue subir, já consegue descer, é bem tranquilo, né? É bem legal. E vai até quantos anos, mais ou menos, um berço desse tamanho? Esse aqui você consegue usar até uns seis, oito anos de idade, depende. Meu filho, talvez até uns dez, né? A Cecília, um e meio. Já vai ser muito comprido. A grávida que não pode ver é uma poltrona que quer sentar e experimentar todas as poltronas e a amamentação da loja, né? Ai, mas tá certo, eu sempre falo, é super legal vocês virem e fazerem a dança das cadeiras. É, bem isso. E escolher a poltrona que fica mais confortável, né? Porque não é só um item pra decoração do quarto. Não, exatamente. Ai, você vai ficar um bom tempo aqui, tá? Um bom tempo amamentando. E graças a Deus, né? Tomara que eu fique mesmo, né? E as nossas poltronas são todas desenvolvidas especialmente pra amamentação. Então tem toda uma questão da ergonomia, conforto. Ai, olha esse balancinho. Ai, o balancinho que faz neném e mamãe dormir, né? Já tô até aqui, ó, com a cabeça, ó. Ai, isso eu acho super legal. Nossa, isso aqui pra mim foi primordial. Esse negócio aqui do lado, pra mim, foi o que fez eu decidir a poltrona que eu queria escolher. Que eu já vou contar pra vocês qual que eu escolhi. Tem aqui, hein, gente? Tem aqui também. Realmente, eu já experimentei algumas poltronas em que aqui era muito duro, sabe? Então, tipo assim, às vezes você tá cansada, você só quer encostar a cabeça assim, descansar. Aí você bate a cabeça assim, ou não era macio pra ficar encostado, sabe? Eu apelidei carinhosamente, segura o pescoço. Porque às vezes a gente também tá amamentando, acaba cochilando, botando, né? O mirim pra lutar. E isso aqui, gente, já salvou meu pescoço inúmeras vezes. Imagina, você fica um pouquinho assim de lado, ó. Sim, já dá pra... Já relaxa, fica de boa. E curtir a amamentação da forma como ela tem que ser cochilha. Exatamente, exatamente. A poltrona amamentação, na verdade, é sempre uma incógnita, tá? Porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que usa, né? Ou que não usa. Mas eu já tinha falado pro Bruno, falei, eu quero a minha poltrona. Mas eu acho que... Porque eu acho que usa. A maternidade ela é toda, assim, né? Tem gente que gosta de almofar da amamentação. Eu não usei, mas tem gente que fala, nossa, eu não deveria ser. Então a gente vai aprendendo, né? De acordo com a criança, de acordo com a nossa rotina de dia a dia. Mas eu falo, pros pais, os zifins mais importantes são poltrona. Pra você ter essa comodidade, até dentro do quarto, né? De não ter que sair com o mirim pra amamentar na sala. Então fica mais fácil do mirim dormir à noite. E a cômoda, porque já pensou trocar o mirim na cama, tendo que abaixar? As cômodas já tem a altura padrão pra você fazer todas as trocas, que são bastantes, né? E aí, é uma coisa que eu sempre quis, assim, tanto a poltrona amamentação, porque eu acho que eu vou usar muito, até porque o quartinho da Cecília não fica tão perto do meu quarto, fica um pouquinho mais longe. Então pra eu fazer esse deslocamento ia ser ruim. E também da cômoda, né? Porque pra mim ia ser ideal, assim. Inclusive você já tem aqui, né? Sim, sim. Então tem muitos modelos de cômodas também. Aqui é mais um modelo de quartinho que a Bárbara tem aqui na casa mirim. Essa cômoda tá simplesmente maravilhosa, né? Ah, ela é super legal. E eu gosto muito dessa parte arredondada, assim, né? E ela é toda um touch-touch. Ai, que legal, ó. Não tem puxador, então fica bem legal, fica bem moderna. E é um item que você consegue aproveitar até no quarto do mirim maiorzinho. Super legal. E todos os modelos que a gente tem aqui na casa estão disponíveis em outras cores, outros tamanhos, às vezes. Então a gente consegue ir montando o quartinho de acordo com o que você quer. Ai, que demais. Essa cômoda tá maravilhosa. Eu sou suspeita porque eu gosto muito desse detalhe arredondado. Eu acho que ele traz esse aconchego, sabe? Porque eu acho que uma cômoda muito quadradona, pra mim, me remete a algo mais endurecido mesmo, sabe? Sim, sim. Então esse detalhe do arredondado dá um aconchego, né? Assim como você tem esse berço também. Eu também gosto muito, assim, desse modelo de berço arredondadinho, assim. Porque, inclusive, arco-íris, né? Muito me gusta. Esse aqui é um outro modelo evolutivo, que é mini berço e mini cama. A maioria dos modelos, configuração padrão, já vira mini cama pela questão da segurança, autonomia da criança. Nossa, por quê? Tem uns mirins, né, mais da frente, que quando começa a ficar maiorzinho, começa a querer escalar do berço. Fica em pézinho e já vai subindo. Exatamente. Então a evolução pra mini cama, além da autonomia, independência, é muito pela segurança do mirim. Porque ele vai ter fácil acesso de entrar no berço, de sair do berço, não correndo risco de, né, ter um acidente, né? Ai, que legal. E pras mamães mais clássicas, né, mais tradicional, tem o modelo provençal também, né, Bárbara? Sim, igual eu falei no começo, a gente tem várias linhas pra todos os gostos, pra todos os estilos. O provençal, pra deixar um quartinho mais clássico, tem ele com a palha, tem com o capitoneiro. E apesar de ser um berço provençal, ele também se transforma em mini cama, então você consegue aproveitar com mais tempo também. Que demais! E fica um quartinho de brinco. E aí, essa cômoda é um dos modelos que a gente também tem duas opções de tamanho. A gente tem essa cômoda, que é mais compacta, mas pra quem tem o quarto maior, tem a cômoda maior também. Com a porta. Isso, e aí você ganha a porta e tem mais espaço pra guardar as coisas, tem amplitude maior pra fazer as trocas. E eu adoro essas cômodas que tem a porta, porque vem com o cabideiro dele. Então dá até pra fazer um pedacinho montessori ali pro mirim, quando tá com o aninho, ter os cabidinhos dele. E pra quem, às vezes, não tem o espaço de ter o roupeiro dentro do quarto. Então, os vestidinhos, né? A mãe de menina, que tá pensando em vestido, em jardineira e tal, você consegue deixar penduradinho também, né? Isso, isso. Fica super funcional. Ai, que demais. Nossa, esse daqui ganha meu coração, viu? A mamãe aqui bate forte por esse. Vai ter que ter mais mirim por esse. Vai ter que me dar uma próxima, amor. Tô ouvindo, né? E essa daqui, então, é a poltrona que eu escolhi pro quartinho da Cecília, como vocês já viram, né, no projeto. Aqui na Casa Mirim, eles têm várias opções de tecidos também. Tem no veludo, tem no linho, tem vários tecidos. O da Cecília é um pouquinho diferente desse daqui, mas é esse modelo de poltrona aqui, maravilhoso e com balanço, que essa mamãe vai se balançar muito. Então, essa daqui foi a nossa escolhida. Então, gente, finalmente chegamos. Fantástico, vocês estavam me esperando. Na linha que a gente escolheu, então vai ser a linha evolutiva da Quater, né? Olha só, gente, que legal. No bercinho da Cecília. Ó, tem rodinha, dá pra levar a Cecília na casa toda, passear. Deixar com o papai no quarto, enquanto a mamãe vem passear aqui e tomar um café. Isso, ó, fala, ó, cuida da Cecília que eu tô indo dar uma volta. E ele também vira mini berço e mini cama, né, Bárbara? Isso, aqui ele tá montado como mini berço, mas ele já vem com as peças pra aumentar e você fica com um bercinho padrão, né, que evolui também, vai descendo as três alturas, de acordo com o desenvolvimento da Cecília. E depois ele vira mini cama, né, pra você usar por muito tempo. E o legal dessa mini cama é que ela fica montessori, fica bem no chão, né? Bem no chão, então se você quiser antecipar, enquanto Cecília já tá começando, engatinhar, andar ali, já é legal que você consegue proporcionar pra ela essa autonomia, essa dependência, né, de subir e descer. Quando a gente decidiu, né, essa linha pra ser a linha do quarto da Cecília, pra mim foi muito importante que a mini cama não tivesse altura. Ah, é, com certeza. Então, assim, eu acho o máximo camas montessores, né, que são as caminhas no chão, mas eu não queria que tivesse altura. Então, como esse berço, ele vira a mini cama direto no chão, eu achei que era ideal, porque aí não corre o risco de cair um tombinho, alguma coisa assim, que era o que eu mais me preocupava mesmo. Então, esse foi o principal motivo que fez a gente escolher a linha desse berço aqui, que combina também com essa cômoda maravilhosa de canto arredondado. É legal que dá uma amplitude pro quarto, deixa de charmodo. Sim. E tem a questão de segurança também, né, porque elimina qualquer ponta, então, né, filha. É, de bater a cabeça, de qualquer coisa, né, então a gente tomou muito cuidado com isso também no quartinho dela. Mas a nossa cômoda, como a gente tem um espaço maior em casa, ela tem a porta, né, então ela tem a portinha que vem aqui do lado. Ah, e aqui, ó, já tem spoilers da decor também, né? É, aqui, ó. Vocês já viram. Vocês já viram, né? Não tem mais, agora não tem mais spoiler, agora é na cara mesmo. Que a gente já tem aqui várias decorações, né, o tema do quarto da Cecília vai ser arco-íris, então, muitas decorações aqui, coisas bem coloridas mesmo. E aí a cômoda vai ser bem nessa cor, no madeira. Esse é o branco ou é a areia? Esse é o branco, com o cavalo e o marco e os puxadores em areia. E essa cômoda vai estar disponível em várias cores pra nem escolher, né? Muito legal, lindíssima. Então, assim, ó, posso abrir? Pode. Tem muito, muito espaço, ó. A gaveta dela é uma gaveta bem grande, que inclusive, ó, já tá cheia de coisa pra gente levar embora. Você não viu os laços. Ai, meu Deus, o papai pira nos laços. Olha isso, amor. Olha, eu pira. Ó, vai imitar a mamãe, que metade do vídeo tá com arco, metade do vídeo tá sempre que cai da cabelo. Então, aqui são quatro gavetas. Isso também, pra mim, era muito importante. Eu queria uma cômoda que tivesse pelo menos quatro gavetas, porque, às vezes, tem aquelas gavetas mais fundas, mas que você acaba nem usando tanto a altura dela e mais o espaço mesmo, né? E o legal é que essa cômoda, igual pra quem tem um ambiente mais compacto, como a gaveta é assim, você consegue ter o kit aqui e fazer a troca de bebê. Mesmo sem ter o espaço da lateral. Sim, ótimo. A minha cômoda particular, ela é pequenininha assim. Aí eu super me adaptar. Eu coloco as coisinhas aqui, troco o dindinho aqui em cima e tá muito certo. Porque essa parte do kit higiene, tem muita gente que coloca dentro da própria gaveta. Então, ela não precisa ficar exposta. Eu, particularmente, acho mais legal, sabe por quê? No começo, beleza, bebê. Não se mexe. Não se mexe. Mas depois começa a bater as pernas, quase trocar um polvo, fica mais segura ali dentro da gaveta. Com certeza. E temos, claro, o roupeiro, que a gente escolheu nada mais, nada menos do que um roupeiro verde pro quarto da Cecília, né? Vai ficar incrível. E esse roupeiro é um dos nossos queridinhos. Ele é de uma linha de planejados, de fato. Então, a gente consegue fazer, né, igual a gente fez o seu, na medida do seu espaço. Você ainda tem um nicho lateral. E fica super legal pra botar decoração, adorno, fica um paredão de bopeiro. Exatamente. E muitas coisas também fizeram a gente escolher esse roupeiro. Como ela falou, a primeira coisa é que eles têm essa linha de planejados. Então, por mais que seja um roupeiro que a gente compra pronto, entre aspas, a gente tirou a medida do espaço que a gente tem pra colocar o roupeiro. E ele fica realmente como se fosse embutido, né? Então, ninguém vai chegar lá em casa e dizer que é um roupeiro de pronto, assim, né? Sim, sim. Porque ele encaixa exatamente na medida que a gente tem. E aqui do lado, no nosso roupeiro verde, vai ter nichos, assim. Vai ter uma parte de cabide também, pra gente pendurar um vestido da Cecília bem lindo. Então, são todos os detalhes que acabam enriquecendo o ambiente, enriquecendo o roupeiro. Justamente pra não ser, né, só uma caixa que guarda roupas, realmente, né? É, exatamente. E aí são super legais, porque são várias cores, né? Então, tem verde, tem azul, tem cinza. E você faz a combinação do jeitinho que você quiser. E o mais legal desse roupeiro é que, cameraman, chega pra mim. A gente tem um espaço muito grande de cabides aqui. Olha que legal. Então, Cecília precisa quase de um closet igual a mãe dela, né? Isso, porque esse roupeiro é pequeno comparado de vocês, né? O nosso é maior, né? O nosso roupeiro, ele é maior do que esse. Esse daqui já é bem grande. Aí, aqui tem as gavetas. E o que eu achei super diferente e legal também, é que as duas gavetas de cima, elas são mais estreitas. Eu podia vir todo esse lugar, eu juro! Então, até aí que tem tudo pra vocês, né? Pra os looks. Então, as duas primeiras gavetas, elas são mais estreitas e as duas de baixo, elas são mais espaçosas, ó. Então, é muito legal, porque cabe de tudo. E o mais legal, chega perto, é que tem uma sapateira pra dona Cecília, que já tem mais sapatos que o pai dela. É verdade. Então, olha só, gente. Aqui tem a sapateira, muito legal também, porque a gente consegue visualizar, né? Sem ter que ficar abrindo gaveta ou colocando os sapatos aqui também. Muito legal, né? Super funcional, né? Muito, muito funcional. E assim como a Bárbara falou, tem várias opções de cores também pra gente escolher, né, Bárbara? São várias cores, são três tons de rosa, tem carvalho e malva pra dar um charme, tons de azul, cinza e até o branquinho, que é as mais básicas, né? É, mas quando a gente coloca um toque de cor, fica tão charmoso. Fica lindo, né? Igual o seu, que é de menina, mas tá verde, né? E depois se vier o menino, né? Já combina, já combina, exatamente. Aí, papai, pegou a tia. Pegou, pegou no ar, né, papai? Se vier o menino, já tá tudo certo com o roupeiro verde. Quando a Ari fez o projeto pra gente, ela colocou no branco também, pra gente escolher o roupeiro branco ou o roupeiro verde. E eu confesso que eu gostei muito dos dois. Como eu sou uma mamãe clássica, eu estava quase pendendo pro branco. Só que realmente o verde, ele dá um toque de cor, que o branco, né, ele fica mais clean, mais suave e tal. E como é um quarto de uma criança que depois vem outra criança, então realmente a gente queria algo que remetesse muito a essa alegria da criança, né? Da cor mesmo. E aí, por isso a gente escolheu no verde, achei que ficou lindíssimo, tô encantada. Ficou muito legal e o painel no rosinha também, que trata um pouco desse charminho de menino. Exatamente. Ficou tudo incrível, né? A Riane também. Maravilhosa, né? A gente tem um papel de parede no teto. E não é só bonito, né? Porque hoje a Riane veio aqui e ela falou, super estimulou os meninos também. Exatamente, que eles deitam no bercinho e olham pro teto. Inclusive é esse aqui, não é? É esse aqui, olha. É esse o papel de parede que vai ficar no teto. Olha que bonito. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais, né? Aqui da Casa Mirim. Agradeço a Bárbara por ter nos recebido. Nossa, maravilhosa. Nossa, maravilhosa. Podem vir também. A gente fica no Shopping da Terra, no centro de Vila Velha, mas a gente envia pra todo o Brasil, tá? Aí, ó, então se você for de fora, não tem problema. Até a pouco já tá no ar, mas enquanto isso é só chamar a gente no direct, chamar a gente no WhatsApp, que vai ser um prazer e pra casa com vocês também. Ai, que demais. Então é isso, gente. Não deixem de se inscrever no canal pra não perderem os próximos vídeos, pra que vocês vejam quando o quartinho da Cecília chegar, que é muito ansiosa. E também sigam a Casa Mirim e me sigam no Insta também, se você ainda não segue a gente por lá. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.